Bom, estamos aqui com o doutor César, prefeito de Carmo do Paranaíba, cidade vizinha. Cidade de hoje temos grande audiência, Rádio Paranaíba, Máximos FM. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez à nossa emissora. Um encontro de lideranças políticas como esse, essa é de grande importância para Carmo do Paranaíba e região. Boa noite a todos, ou bom dia para quem nos assistiu amanhã. Rádio Paranaíba de Rio Paranaíba, a todos aí da cidade. Especial abraço aí para o Tepira. Eu estava brincando com ele agora. Que Deus abençoe o Tepira nos dois aniversários dele. Então, enfim, que Deus possa abençoar muito os caminhos dele, enfim, da cidade e tudo mais. Esse encontro de lideranças é um costume dos prefeitos da região, do pessoal da Amapar. A gente vai na cidade vizinha para prestigiar o parceiro, para prestigiar o colega, para dar uma força, para estar junto, trocar ideia. Às vezes, fala, ó, fui em Belo Horizonte, tem uma verba tal que está liberada, vai lá. Esse encontro, ele é feito assim. É uma confraternização dos prefeitos, um momento de trocar ideias, enfim, e estar junto aí para dar o prestígio que merece o nosso parceiro aqui do Rio Paranaíba. Agora, prefeito, a gente tem acompanhado nos últimos dias uma CPI que foi informada pela Câmara de Futebol de Vereadores de Carmo do Paranaíba, em relação à Copasa. Como que está esse andamento nessa CPI? O que o senhor pode dizer para a população de Carmo do Paranaíba nesse momento? Olha, até onde eu sei, me parece que a CPI chegou a um relatório final. A CPI apurou quatro irregularidades, ou quatro situações que não estavam adequadas. Questão de quintinos, questão da política tarifária, questão de uma caixa no retorno do esgoto para a natureza. Tem mais algum outro ponto que agora não... Ah, a ausência de licitação há dez anos atrás. Esses foram os pontos que a Câmara, soberanamente, na sua CPI, encontrou como irregularidades. Na mesma época, um pouco, a coisa de uns dois meses atrás, a Arçai, que é a empresa, que é a agência reguladora de águas em Minas, também esteve lá para fazer algumas apurações, só que os relatórios de um e de outra não são congruentes. Aquilo que a Câmara apurou não é a mesma coisa que a Arçai apurou. Mas, enfim, aí vai haver o debate, me parece que o pessoal da Câmara vai passar o relatório. Para o Ministério Público, para ver quais as providências legais podem ser tomadas a partir do Ministério Público. Até onde eu sei, está nesse pé. O que o Poder Executivo vai fazer a partir desse relatório que for formado, tanto pela Arçai e a Câmara Municipal? Não, na verdade, o relatório da Arçai, ele aponta irregularidades, mas muito incipientes, muito pequenas, que não dizem respeito em nada ao Poder Executivo. No que diz respeito ao relatório da Câmara, o relatório, dentro de uma CPI, ele é meramente investigativo. Ele pode dar alguma sugestão e tudo ao Executivo, mas o Executivo não está vinculado a isso, até por questão de legalidade, de independência dos poderes e tudo mais. Isso sendo passado para o Ministério Público, a promotoria apura eventuais irregularidades. Em algum caso, pode, às vezes, comunicar à Prefeitura? Talvez sim, talvez não. Mas, nesse momento, a Prefeitura ou o Poder Executivo não tem nada a se manifestar no que diz respeito aos dois relatórios. Até porque são fiscalizações que dizem respeito à atuação da Copasa e não do Poder Executivo de Carmo do Paranaíba. Então, nesse momento, não há o que fazer por parte do Executivo. A cidade de Carmo do Paranaíba tem se desenvolvido ao longo dos dias com a gestão do senhor. A gente tem acompanhado várias obras, várias inaugurações, e isso a população tem aplaudido constantemente pelo que a gente tem acompanhado. Nós terminamos 11 contratos agora. Dos 11 contratos, 9 foram definitivamente extintos, terminamos as obras. 2 estão em fase final, a parte burocrática, prestação de contas e tudo mais. Estamos por inaugurar mais 9 ou 10 contratos. Igreja Santa Cruz, Fontes das Lavadeiras, Campo de Quintinos, Recapeamento de Quintinos, mais uns 3 Recapeamentos em Carmo do Paranaíba, Reforma de Escola, Reforma de Creche. E temos mais algumas coisas engatilhadas aí, mas até que isso se defina, eu não vou divulgar na imprensa por uma questão de lealdade ao povo, porque vá que não dê certo, mas as coisas estão bem encaminhadas. Perfeito, a gente agradece a participação do senhor aqui na Rádio Paranaíba. Bom, eu que agradeço, Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba, um abraço a todos, meu amigo Tepira, parabéns pela festa, parabéns aí pela cidade, um abraço a todos aí, sempre à disposição, Carmo do Paranaíba, cidade vizinha, sempre à disposição de vocês, sempre, sempre. Muito bem, começamos com o prefeito de Carmo do Paranaíba, Dr. César, a conversa completa você acompanha em nosso site,